Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam diretamente de Sochi na Rússia acompanhando os Jogos Olímpicos de Inverno em nome da Hammerhead Falamos diretamente do Parque Olímpico onde estão localizadas as estruturas dos Jogos Olímpicos de Inverno mas as estruturas permanentes de curling, de patinação artística, do hóquei ao nosso lado esquerdo está o estádio olímpico que teve o First Olympic Stadium que foi a abertura e vai ser a cerimônia de encerramento e aqui também vai ser sede, uma das subsedes da Copa do Mundo da Rússia a tocha olímpica, a pira olímpica atrás de nós mas as bandeiras, esse é o complexo todo do Parque Olímpico ao fundo você vê as montanhas e a neve que aparece ao fundo exatamente onde estão localizadas as chamadas provas das montanhas que é o esqui, os saltos, o biatlon ou seja, uma estrutura muito interessante Jogos Olímpicos de Inverno aqui na Rússia para vocês terem uma ideia, 51 bilhões de investimento são os jogos mais caros da história dos Jogos Olímpicos mas olha, se eu fazer uma análise bem clara, bem específica um investimento fenomenal são duas cidades completamente novas, construídas com uma estrutura, um legado muito grande uma rodovia, a rodovia que leva até a montanha é um negócio espetacular para vocês terem uma ideia o investimento que foi feito só na rodovia foi de 9 bilhões e meio Rússia! daí ia ser um russo passando aí, comemorando conosco 9 bilhões e meio de investimento somente para essa rodovia que passa por Tours para que se chegue até lá no futuro serão resorts e centros de treinamento a ideia do Vladimir Putin ao trazer os jogos para Sochi era exatamente transformar isso aqui num legado ou seja, a partir de agora nós vamos ter uma estrutura não só turística mas um centro avançado de treinamento Sochi, por incrível que pareça entrou no mercado turístico e esportivo do mundo grandes equipes para os esportes de inverno no futuro vão utilizar essas instalações para seus treinamentos são um grande centro de treinamento na verdade quem esteve aqui há um ano para ter uma ideia viu, isso aqui era outra coisa só se tinha barro por isso aqui foi muita construção realmente um investimento muito grande 51 bilhões de dólares dá para você ver que foi realmente investido nessa área o mês de fevereiro é um pouco, meio devagar para a natação brasileira já que nós tivemos a abertura em janeiro com o Festival Olímpico de Austrália no BHP Bilito esse mês de fevereiro não temos absolutamente nada somente a semana essa semana é a semana da Assembleia da CBDA em discussão, muito importante a discussão do calendário e o regulamento da temporada com certeza uma discussão que nós vamos ter essa semana vai ser com relação a uma temporada das Águas Abertas que tem uma mudança no seu calendário uma mudança nas suas competições inclusive existem algumas federações que estão descontentes porque perderam suas provas outras ganharam suas provas para o calendário que tanto deu problema no ano passado da temporada com certeza é um dos conflitos da Assembleia deste ano não temos eleição mas é uma Assembleia que vai mais ou menos discutir exatamente essa questão da regulamentação e do calendário da temporada falando do calendário da temporada em março nós temos o próximo encontro da seleção brasileira que participa dos Jogos Odessuro em Santiago, no Chile seleção brasileira que já está convocada mas existe a possibilidade de alguma substituição a gente não tem nada confirmado ainda mas ouviu-se até saindo da imprensa que talvez César Cielo não participasse da seleção brasileira que vai ao Chile saindo César Cielo quem entraria seria Thiago Pereira esta semana em Orlando, na Flórida acontece o Grand Prix da Arena da Fina seria a segunda etapa a terceira etapa na verdade do Grand Prix que começou no ano passado mas a segunda etapa é ser nós tivemos o Grand Prix de Austin e agora seria o Grand Prix de Orlando a presença de alguns brasileiros na competição em março nós já falamos que temos o Odessuro em abril está confirmada a abertura do Parque Aquático Ibirapuera com a disputa do troféu Maria Lenk Maria Lenk volta para São Paulo mas agora na piscina do Ibirapuera nós estamos aí aguardando como vai ser essa volta da competição da competição mais importante do Brasil seletiva para o Pan Pacífico seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude que vai ser no Parque Aquático Ibirapuera em São Paulo Apesquem aqui diretamente Sochi volta na próxima semana tudo esse nome da Hammerhead a gente se vê até lá